Começou, guys. Jogão. Esse jogo vale muito, hein? Esse jogo vale muito. Vale muito. Vale na alma, guys. Lembrando, a minha opinião, se Los Grandes perder aqui, está fora do playoff do CBLOL. Cravado, caso perca essa partida. Triste. Eu falo isso com tristeza. Isso é baseado nos times que jogaram contra e com o que vão jogar ainda no futuro. Semana que vem é muito difícil para Los Grandes. A não ser que eles façam um Miracle Run ali na segunda coisa, né? Mas vai fazer Miracle Run contra Pain, Loud e Cade? Miracle Run, pô, tinha que ganhar e era da Libre, tá ligado? Fúria. Aí perdeu para esses times. É, tem que fazer o Miracle Run. Produção, depois vale colocar o tweet que o Bialzera fez, tá? Um minuto atrás aí na tela. Eu acho que o Smiley, ele está bem animado nessa hora. Aqui é Din do Pai. Din do Pai, Din do Pai. Tem que ser Din do BRT. Din do Pai, Din do Pai. Varos do Trigo. Mas Varos está perdedor, hein? Lúcia não. Ai, Lúcia do Pai. Meu amigo. Ele tem esse Lucian do Pai? Guys, isso aqui deu ruim, mano. Guys, ele tem esse Lucian do Pai? Guys, calma, calma. Que isso, guys? Quando a gente puder em TT aposentar, o Lucian dele é tipo 30 barra 5. Mas era outro Lucian, mano. Não tinha nem a Nami. Nem tinha Nami, nem Miracle. Era Lucian Brown, era Lucian Brown. Era Lucian Brown, era Lucian de Attack Speed, tá ligado? 29 barra 8. 29 barra 8. Mas era outro Lucian, sim. Era outro Lucian. E aí? Mano... Não, eu preferi fluxo aqui. E vocês? Acho que calma, né? Vamos ver o draft. É, vamos ver o final, vamos ver o final. Calma. Vamos ver tudo, vamos ver tudo. O Lucian dele foi muito vitorioso ao longo da carreira. 2019 no Flamengo ele jogava bem de Lucian. Mas era, como o Mineva falou, o rapaz já falou, é outro Lucian. Era Lucian Brown antigamente, Lucian Leona, tá ligado? Eram as lenas assim que rolava. Sim, é verdade. O Nami é diferente, não tem ninguém fazendo o corpo. É, exatamente. Você que é o, né? Você que tem que ter o samba ali, né? Pra jogar com a Nami. Você tem que jogar dando pouco, né? Entra com o Bassay, espera com o Down, entra com o Bassay. Full de Ruei mais uma vez, né? É o Ruei que vocês falaram que ele é o melhor do Brasil, é, né? É. Provavelmente. Não, o segundo, o segundo melhor. Tem o Orea. Ah, é o primeiro, o Bruce, é o segundo, o terceiro, o Tinoz, né? Que perdeu hoje. E o Cabe, mano? Será que ele tilta? Porque ontem ele ficou tipo 0,8, né? Jogou mal o Cabe ontem, mano. Mas aqui tá de nome, né? Agora tá de nome, né? Tá suado. Impossível ser fida de nome. Antigamente era Lúcia de Espada do Rei Destruído e Cutelo. Nossa, era roubado também, viu? Quem lembra dessa aí? Rolou esse Lúcia de Espada do Rei? Tinha aquele que pegava só a Brutalizer também. Nossa, muito forte. Nossa, mano. Isso era roubado antigamente. O tempo do TT era esse aí, guys. A build do Lúcia era Espada do Rei e Cutelo. Mudou um pouco, né? De lá pra cá. E o Cizzi? Só tem essa Joana aqui, né? Não tem outra opção. Jarvan, talvez, na verdade. A gente mudou também. O Jarvan aqui é legal. Jarvan e Skyler é roubado, tá? A interação. Porque o Skyler, ele atravessa a parede do Jarvan com o E e estuna na ult do Jarvan. Falando em BRTT e o Lucian, quem lembra daquela play que ele toma o ult do Lucian e o Carioca dá o W de Gwen e mata ele? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Nossa, é verdade, é verdade. O time já tava churrascando naquela época. Foi coisa doideira. Mano, esse time nem comunica direito pra botar o Envy e o Cizzi pra combate o Oriana Noc? Vai. É, o vivo que a gente faz, né? Treinaram contra a Vivo e o Cage. Não, não. Não, mas calma, calma. O Cizzi é o Django que mais fala, possivelmente. Caso ele não seja o Django mais vocal, ele só perde para o Croc. E ele comanda tudo, tá ligado? A comp da Luz ficou boa pra porra, mano. Ficou bem forte. Tirando os Knicks, guys, se você tirar os Knicks aqui e olhar a comp, a comp da Luz tá insana. Sim. Mas eu ainda acho que o Flux vai ganhar no D do Gap. Esse Olaf aí foi legal. Esse Olaf foi muito bom. Esse Olaf pode rasgar o jogo. E o Kiari tá jogando muito a bola. E o Super Clever sem confiança, né? Acho que o Kiara pode crescer muito em cima dele. Quem lembra daquele jogo no último split de Red contra Fluxo? Que a Red tava estompando e o Kiari deu um V9 de Olaf numa última fight, assim, perto do Elder. Eu lembro. O Kiari tem esse Olaf, tá? Ele tem. Que o Grave tá falando, Olaf sem ult, Olaf sem ult. Foi no mid, foi no mid, né? Foi no mid, foi no mid. E aí ele vira e mata todo mundo, né? Sim. E ele ulta e mata todo mundo. Eu não lembro se o Cizzi tem esse nó que ele tem. Já jogou? Não lembro dele ter jogado. Deve ter, mano. É fácil jogar. Ó, o Hellblazer mandou aqui, abre aspas. O melhor noc que tinha no CBLOL era o Minerva. Era só botar a bola nele que ele sabia fazer bem o resto. Fecha aspas. E eu mesmo apagava as luzes, viu? Você pedia a bola, apagava as luzes e já ia entrando já com o noc. E toma, e toma, e toma, e toma, e toma, é. Detalhe. E ainda dava hambúrguer, viu? Ah, meu. Pô, tu não me esquece, pô. Não. É isso, mano. Não fui a única, o único felizardo, né, aproveitado esse ano. Foi citado, né? A hamburgueria do Minerva. Eu tive outros clientes. Ó o cara aqui no YouTube, no YouTube, Ayrton Lira. Não dá pra pôr IDL na televisão, cara. Que isso? KKKKK. Não. Se você tá numa casa que você falar que o cara jogar de nó, que a Oriana bota a bola nele e depois ele resolve, a galera vai entender isso com maus olhos, então o problema tá na mente das pessoas. Não tá aqui. Exatamente. O cara tá jogando de nó, que ele pede a bola da Oriana pra entrar no nó. E o nó que apaga a luz, a ultimate e dá engage. Ué? Isso é League of Legends. Isso é League of Legends. Claro que a casa dele não vai ser estratégia, tá? Nem de comp. Todo mundo tem que jogar do jeito... Sem combar. Ó o Smiley sem camisa lá, Minervinha. Tu que gosta. Vá lá. Eu vi, eu vi. Tu que gosta. Tropinha do 4x0. O cara tá sem camisa no CBLOL. Por quê? Tá apodendo isso daí, produção? Que doideira, hein? Por que não, né? A primeira vitória... Hum, aí ele deu o gap no FU já. Vou falar sobre o draft da Loss. De novo. A equilíbete acabou, não? A equilíbete acabou, hein, mano? Foi mal, guys. Foi mal pelos palavrões aí, desculpa. E aí que tá minha dúvida, cara. Eu acho que hoje em dia os jungles... Perdão aí a família brasileira que tá assistindo essa live. Mas a bola no nó que não foi nada demais. Mas os palavrões realmente às vezes passam um pouco. Cara, eu acho que esse jogo aqui vai ser um jogo de muitos abates, viu? Será? Ah, eu não acho que a Loss Grandes mata tanto, sabe? É foda da Loss, né? Ô, Kiarin! Já matou a Loss! Aí, ó. Ô, Skarner é muito forte, mano. Que isso? Skarner é forte. Skarner é bizarro. Cara, eu vi uma tecnologia de Skarner solo kill que eu achei um pouquinho inteligente. Mas é mais pra Lening Phase e você obter o seu Power Spike mais cedo. Que é você ir de primeiro ataque no Skarner. Porque você dá um daninho extra e você fica coletando gold na sua pedrada, tá ligado? A todo momento. Contra a melee, assim, é bom, mano. Você fica dando W, né? É, então. Você perde o Gresp ali, né? Mas você ganha em gold. Pô, o Kiarin perdeu a pote foi low, tá? É, tá ruim o top lá, mano. Guys, eu vou falar uma coisa. Podem me chamar de Lunaticus, mas essa aqui é a melhor chance da Loss Grandes. Eu acho que é o melhor draft deles no campeonato até agora. Também acho. Skarner tomando muito dano de graça, mano. Volta pro level 2, né? Ele tá de W, pô. Volta, volta e já morreu. Puxou. Ele jogou bem, pegou pra lá. Vai pegar dois, vai pegar dois. É, jogou bem, jogou bem. E essa lei não é tão fácil assim. Foo, Envy, Foo. Errou. Ah, desviou bem. Agora vai perder o flash. Fudeu, 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 fudeu. Deu o que, ele? Caralho, sangue frio, hein, mano. Pô, perdeu o Clancy, tá? RTT, Clancy e o Skarner Ignite. Ignite. Ele gravou e deu Ignite. Leandro Cesario mandou, o Superchat falou. De novo, o CBLOL vai acabar antes de 5h30 da tarde. Sobre mais dois times, Riot. Olha aí o povo pedindo. Aí, ó. O povo tá pedindo, cara. Se subir hoje, Flamengo e Ilha das Landas pro CBLOL. É hype? Um joguinho a mais ali pra acabar pelo menos 6h da tarde? Hype, hein? Hype. É hype. Porque se subir dois times, tem um jogo a mais por dia. Essa é a garantia de não ficar acabando 4h30, 4h50, tá ligado? Se esse jogo for um stop, talvez acabe antes de 5h, pô. O CBLOL? Não, se o Flamengo tiver que voltar... Se o Flamengo voltar, vou ter que voltar também, só pra ganhar o Flamengo de novo, mano. Caralho, tu é hater do Flamengo, né, mano? Fluminense, né? O cara é Fluminense, pô. Eu acho que... Não, então... Ganhou o Libertadores na cagada e vai ficar aí cheio de risadinha agora. Exatamente. Tá fazendo isso para forçar... E o CBLOL na final contra o Flamengo, né? Tem que lembrar disso também. Caralho, aí é foda. Ah, o on-line é o Wiz, né? Só faltou ganhar. Ei, o que você tá fazendo aí, meu filho? O chinê é adulto, tá? Se ele dá as flash W ali, ele é lá pra ter dois. Pô, mas ele matava. Ele matava e saia vivo. Matava e saia vivo. Acho que não, Gold. Tinha phase rush, pô. Era flash W auto Q, mano. O cara é craque, não é o Mr. M, não, né? Morreu. Eu acho que saia viva por causa do phase rush, mano. Não, acho que ele não matava, não, Ranger. Porque ele não teria... Não, com o QW do Rui, QW do Rui, tá ligado? Ele deve ter perguntado, você tem Q? Aí o Rui falou não. Aí ele não foi. Eu acho que ele é adulto nesse nível. Pensando nisso daí, sim, viu? É, tem que ter o QW do Rui. Tem, V. Você não vai frisar mid? Oxi. Não, ele vai dar tig. O Yves jogou muito mal nisso. Olha o Yves. Nossa, perdeu muito a HP de graça. E perdeu muito a total do Moura. Meu Deus. Foi ruim, foi ruim. Era só ele ter deixado o full sair, ele frisava a mid. TT. Caraca. Caraca, que grab bom, mano. Bom hook. Ele, ele, ele. Ei, o velho joga, o velho joga, mano. A velha irmã não tá gosto, pô. Ei. Ele cruzou o Barreiro, mano. Barreiro é justamente para isso, né, cara? Sim, para evitar dano, né? Não para, tipo, ah, quase morrendo, tá ligado? Cara, reworkaram o Varus ou é dessa skin? Ele tá todo saltitando ali e tal. É dessa skin. Tá todo mundo jogando com essa porra dessa skin. É muito estranha. É muito doido. É muito doido. Varus é Empírio. Empíria, né? Porque do jeito que ele tá. Abafa, gatinha. Mas tem um negócio que o Varus, ele é dois em um, não é? Não, ele é três em um, na verdade. É um casal, é um casal de gays, dois homens e um Darkin que tá dentro dele. Olha lá, falei. Que? Ele se forma, ele tá... Que viagem é essa aí, né? O Varus é um trisal. Que isso? Que doideira, mano. Juro. É poliamor. Isso tá escrito lá. Se tu comprar o livro do Rito Gomes hoje, tá escrito isso lá. Sim. O Varus é três pessoas e um só. Saiu uma Cinematic disso, inclusive. Não Cinematic, não. Um entrando no outro e virando o Varus? É, tipo isso. Ou, pode pegar o Nessidre aqui, viu? O Cis vai pegar level seis aqui, gays. Tá meio longe ainda, mas vai fazer o full clear aí. Por falar em poliamor baiano, tem mais um campeão nessa partida aqui que é adepto ao poliamor. Sabe qual que é? Quem? Nami. Não, aí você chuta. A Nami. Olha, o Guz. A Nami é um peixe piranha real mesmo, porque ela namora um rapaz e uma mulher. Ela é bissexual, inclusive. Ela vive um poliamor com um homem e com uma mulher. Do mar. E isso é verdade, gays. Podem pesquisar aí, ó. A Nami é bissexual? Aí o Google vai falar. Sim. Os peixes devem ter as próprias ideologias, né? Pra eles devem ser normal. Dragãozinho aqui pro fluxo, né? Vastelarva agora pra luz grandes. Tá no legal na Vastelarva. É, mas a luz não usa essas Vastelarva, né? Ah, que bom, né? Ele flaca o flash? Pegou porque descobrou, né? Pegou um, pegou um. Pegou um só. Tá subindo todo mundo pra contestar, mano, o fluxo. Que doideira. Porque o bot tá frisado. O BRTT tá frisando o bot. Ele sabe? Vai lá! Vamos lá? Agora puxou. Vai puxar. Puxou, puxou. Vamos puxar a mid e vamos voltar pro bot. Assim, esse joguinho mais tranquilo é bom pra quem? A luz grande, né? É. Acho que é, porque a luz grande quer jogar depois do seis, né? Do Nock, da Oriana. Mas também, acho que não é tão problema pro fluxo, não. Ah? Mano, agora, guys. Vamos pegar level seis. Opa! Ele joga! Ele joga! Tá meio duro! Eita! Dá pra dar e vai ainda, mano. Dá pra dar e vai! 2v2. 2v2? Que não. Vamos ver o pai. Dá pro hit, é hit, que é hit. É porque não tem rio, né? Não tem rio. Calma aí. Gastou o shield, ó. Tito esconda? É. Dá pro hit, é hit, que é hit. Calma, Ruller. Olha lá. É, fala dele, fala dele, guys. Ele tá velho, mas não tá morto, pô. Tem que respeitar um pouco a história. Aí, ó. 10xinho pro lado, mano. 10xinho pro lado e rasgava o sinal de luz dele. O chat é muito hater, pô. O Lucien jogou na moral, o chat. Caraca, pé de cimento. Tomou suco de concreto. Pô, vem assim, pô. Não, é uma cinturinha ali, um pouco, realmente, ali, de um... Não, tem uma atrose, um negócio assim, mas, pô, tá de boa. Mas tá deixando de ser cimento. Eu diria hoje que seria uma cinturinha de gesso, Dudão. Tá ligado? Ah. Um gesso pra fazer um acabamento. Mais modelável. É, é, é. Que é fácil de quebrar, né? É, é, tem isso também. Começou com a cinturinha de cimento. Hoje, eu diria mais que é uma cinturinha de gesso. Um pouco duro ainda, mas, pô, dá pra fazer uma brincadeira. Dá pra dar uma brincada. Ó, o Xini já tá de cavaleiro, hein, mano? Uai, mas e aí, pô? O Gold tá bom, olha o Kiário. O Gold tá bom, o Fluxo tá na... O Alos Grandes tá na frente do Gold, mano. O problema aqui é o primeiro jogador que perdeu o Flash, velho. Aí vai vir o Noc e a Oriana, né? Léo! Até perder o Flash tá de boa. Mano, será que o Envy e o Sisi vai acertar esse combinho? Acho que vai, hein, mano? E se acertar, fudeu, porque eles matam muito fácil o Fui e o Trigo. Porque o combo mesmo, bem feito, não dá pra flechar, né? O cara flash, mas toma, é. O combo bem feito, guys, o cara toma o Flash, ele flecha e ainda toma a ult da Oriana. É bem bugado. Tá sendo visto aí, pai. Caiu. Tá sendo visto. Boa o Ard, né? Tava a perder bastante tempo aí, mano. O Ard top. O Sisi não marcou o Cavaleiro ainda não, tá? Esperar começar a fight pra marcar. Sabe jogar. Acabou de sair da base, não tinha ninguém pra marcar. É, pô, eles já sabem que você tá aí, já, Sisi. Que isso? Ele vai marcar o Fui, né? Certeza. Eu acho que na fight é bom até marcar o Olaf, não, Ranger? Pode ser. O Olaf acho que é o maior... Sim. O que eu gosto de fazer é marcar insta alguém. E deixa cooldown, né? E deixa sem cooldown e no meio da fight se o Olaf dá o Olaf ali e você marca. Mas ele não marcou ainda, né? Crocou. Não, não. Ou só não marca e marca quando precisar. Tem essa também, né? Vamos ver. Mas não tem quem ele marcar agora, tá ligado? Crocou. Marcou. 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 Sabe muito. O Chile do Mundial, guys, nós não perdemos pra Uber? Pra Uber não. Tem que respeitar um pouco. E quem pode carregar esse jogo aí é esse Olaf mesmo, viu, guys? Esse Olaf aí, se ele ficar forte, ele acaba com... Correto. E ele ainda tá com uma batedoura ali, vai escalar legal. É um jogo bem controlado, né? Dos dois times. Ó. Vão garantir cinco larvas, hein, mano? Cinco larvas fluxo. E o Olaf é muito bom. O Olaf ignora o Skyler em algum ponto pra levar a torre, mano. Ó, pode ser agora, viu, em Gaze do Ziz. Em Gaze do Ziz, em algum lugar. Fu, fu, fu. Cuidado, fu. O Ziz não tava no trigo ali? Eu acho que vai voltar no trigo lá no bot, vai dar a bot. Ó, ó, agora, 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 ó. Ué. Ué. Agora? Ué. Ué. Poxa. Ah, então eu não entendi, não. Esse drag aqui, vão guivar? Caraca, o trigo ter voltado pra essa wave aí, mano, corajoso, tá? E a Lox ter deixado... Não, na teoria do mapa, do League of Legends, não podia pegar essa wave, né? Não, mas pegou, né? Sim, sim. Sabia que o Mokai tava lá, né? Meu Deus. Deixa o wave, hein? Nossa, um pra frente, outro pra trás. Olha o pombo aí, mano. Olha o pombo. É muito forte, guys. Aí, olha o pombo. Ele flechou e não conseguiu sair, tá vendo? Não, mas acho que o Fulham jogou mal. É? Ele tomou a última oriana. Tipo... Ah, ele tomou antes? A bola não tava no noque. Ah, foi? É. Ah, então aí foi burro mesmo, apenas. Aí não. A escurinha também é difícil ver. Galera, galera. Galera, mano. Parece a primeira vitória da Los Grandes no campeonato. Melhor draft até aqui, hein? Como eu falei. E o jogo tá ficando bonzinho. Tá. Fulk, geralmente aí, né? Que esse Huawei, ele faz a diferença pro fluxo aqui. Não tá rolando muito, não. E o... Sabe o que é o pior? Eu acho que ele pode morrer de novo, não? Sem flash. Várias vezes. Eu acho que ele morre três vezes aí sem flash, pá. Agora vai ter que jogar... Mano, muito safe mid, velho. Pegou o dragão também. É, o jogo vai ser muito aí, guys. É como eu falei aí. Noc, Oriana, Ultani, Danica no full e no trigo, hein, mano? Ex-me, hein? A esperança do fluxo aqui é o Olaf, né? Se o Olaf ficar bem... Sim. Badalhe. O bom é que eles têm cinco larvas, né? Qualquer killzinho aí, mano... Cai a torre. Uma desandada, né? Cara, mas não tá saindo muita kill, né? Um a zero. Ó, 13 mil. Meu Deus. O jogo é estudado. O jogo é estudado. Parecendo Kabum e Fúria. Agora que o fluxo tenta... É, então. Olha lá, e a Loz Grande não tá nem aí, pô. Não tá nem aí pra Larva, nem pra Arauto, pô. Ele vai pegar, tem um do bot lá. Caiu, tem um do bot. Estudado. Cai, cai, tá louco? Cai, cai, cai. Ah, a Oriana bate na torre, né? Olha lá, caiu. E o Noc já tá dando cover. Me prometeram CBLOL, Loz versus Fluxo, mas estão me entregando SKT... Não, LCK, SKT contra Gendi, né? Um joguinho estudado de macropênis. Objetivo, Torre... Guys, tem gente falando aí que o jogo feio. Guys, esse jogo não tá feio, mano. O jogo tá sendo jogado. Tipo, não tá movimentado, né? Não tá divertido, mas os dois times estão jogando bem. Tá feio, não. Olha lá, os caras trocou o Arauto pela T1 do bote, tá ligado? Só que eles estão trocando objetivo e não querendo lutar. Será que o Sheen e a Arauta top guardavam pra mid, né? Tem que ser mid, tem que ser mid. No Arauto ainda não. O Crack, como ele é bom, ele não vai haltar na saída. Ele vai haltar mid. Mas eu acho que o Fluxo tá achando que eles ganham o late game, não? Pra tá tranquilo assim. Também acho. Na cabeça deles eles ganham o late game. E talvez ganhe mesmo, né? Uma Zônia no Foo e no Trigo. Esse é o jogo que eu apoio o Vardos fazer Zônia, tá? Eu vou falar, eu acho que se eles matarem só o Vários, eu acho que o Foo e o Olaf ganham a fight, tá? E se matar o Foo? Aí fudeu. Cara, o ult do Nautilus no Lucian e o Olaf com três itens, eu acho que é impossível o Fluxo perder. Vamos ver agora, vai ter fight, vai ter fight. Mas o jogo tá bom pra luz, tá? Tá bom pra luz, tá bom pra luz. Early game assim o Olaf morre, tá? O BRTT tá forte, guys. Mandato na NAMI, o BRTT vai fechar dois itens. Pode ser um pentakill do pai aqui, viu? Sem brincadeira? Sem brincadeira. Não, esse aqui foi com brincadeira, com brincadeira. Não tem nenhum indício ainda pro pentakill. Mas eu acredito, eu acredito. Esse foi com brincadeira. Mas eu acredito, pô. O que que impede? Nada impede. E da tripo da quadra, né? E quem da quadra da pentakill? É, exatamente. E ele já deu um tripo logo no primeiro dia. Já deu tripo, já deu tripo. Pra dar um tripo pra um pentakill é um pulo. O que impede é o cimento? Não, cara. Olha lá, olha lá. Ei, ei, ei. Não toma teu cimento. Tão falando, mano. Não é cimento mais não. É cinturinha de gesso, mano. Tá sendo jogado. Perdeu o bar, perdeu o HP. E o Drake tá guivado. O Drake é Los Grandes. Guivou mesmo? Acho que guiva, né? Normal não. Acho que não. Se eles acham que ganha late game... Se eles trocarem pelo top, vale a pena. Se eles trocarem pelo top, vale a pena guisar. Acho que o Chile tinha que ter a Arauta do mídia, hein? Precisaria lutar. Essa não é a posição ideal pra eles. Eu acho. A Arauta ali, só pra dar uma cabeçadinha, já era. Cara, o award, hein? O jogo tá bom pra Los Grandes, mano. Arautou, arautou. Cara, mas esse jogo tá muito esquisito. Tipo, o Flux simplesmente decidiu não jogar o jogo? Não, então. Acho que na cabeça deles, eles ganham late game. Saca? Quanto mais tempo passa, eles ganham. Late game, eu não vejo essa vantagem toda. Eu vejo uma pequenininha. Mais do Ruei em si. Aham. Eu acho que se eles chegarem primeiro no objetivo, eles ganham as lutas. Com o Maokai pegando visão, controle de terreno com o Ruei, com vários. Aí eu acho que eles ganham. Mas se chegar depois, não tem faz que eles ganhem. Eu acho até, tipo, tanto em termos de scaling aqui, ambos os times têm ok, né? Um scaling ok. Acho que não tem muita vantagem para um dos dois lados pra ter um give up tão forte assim, cara. Não vão tomar riscos demais. Ó, pode dar B.O. aí, viu? Pode dar B.O. aí, viu? Pode dar B.O. aí, viu? Morreu aqui, hein? Tá ruim, tá ruim. Morreu, o Ruei já morreu. Nossa. Morreu, o Ruei já morreu. Cover morreu. Acabou, acabou. É os grandes. Cal ruim. Cal ruim. Foram bater no midi com o Kiara no botão. Cal ruim. Mano, esse Olaf é o que carrega o jogo pra eles. Qualquer fight do fluxo, sem o Olaf, eles perderam já. E tá midi com dois carries imóveis contra Oriana e... E Notch. E Notch. Mas o que aconteceu, guys? Que um Varus com ult e flash tomou a ult do Scar nesse seco, reto? Ele veio pela parede ali, pela galinha, eu acho. Não, isso aí sim, mas ainda assim... É isso mesmo? O Valtinho disse ali, ó. Lei do ex, BRTT, era fluxo. Caralho, mano. Pior que a mesma é a lei do ex, guys. Cara, mas até hoje eu me pergunto se isso não é uma alucinação coletiva. Opa, o BRTT aprontando. Ô, toma esse joinha aí. Toma aí, ó. O Scamber, porra, tentando gravar o pai. O cara tem três vezes a idade dele. E o Scamber não contou a conversa. Nada a ver eles estarem no jogo do bote, mano. Nossa, nada a ver, mano. E essa play aí, né? No fundo, perdeu o flash, tá? No fundo, perdeu o flash. Baiano, você viu o superchat ali no Yotobas? Da açúcar do Criciúma? Baiano, teu problema é outro. Beijinhos. I love you. Opa, opa. Teu problema é outro? É outro. Beijinhos. I love you. Eu perdi alguns. Beijinhos aí, baçuca. Não, também não sei. Isso daí é... Tem uma galera aí que fica falando que o teu problema é outro, né? Tem uma galera que fala isso aí na internet, né? Ó, vai ter o mid agora, Spar. Mas já viram os Karner agora. Não é possível que eu vou tomar play de novo. Talvez tome. Aí, tomou não. Gold igual. É, questão de Gold tá igual, mas acho que o momento do Los Grandes ainda, né? Tchau, tchau. Que estranho esse Olaf de bota 3, né? Ele não viu a necessidade de fazer Ninja Tab aqui. É, talvez não precisasse mesmo. Ah, Nock e Lucian? Eu gosto muito de Ninja Tab no Olaf, mano. Muito. Também. Ele tem Gold, né? Bota 3 aí. Isso aí. Salve pra galera do Brochada Sinistra aí, viu, gás? Será que a gente vai mandar umas lendas pro Brochada Sinistra? Alguém anima essa ideia? Nossa, eu me enche de rir, mano. O que que é isso aí? Ah, que isso, cara? Nunca viu? Vamos mandar o Eza, vamos mandar o Eza. Vai falar com o pastor. Isso aqui é isso, mano. Aí, ó. Pior que eu também não sei, mano. Mano, então, mas deixar eu ou o Ranger com o Vinicim ao Vivan é complicado, viu? O Ranger principalmente. A live em Insta cai. Não vai ser cancelado? É, chuva de cancelamento. É. Chuva de cancelamento. Vinicim, Ranger, eu tenho até medo do que que pode sair dessa live aí, mano. Me interessei, mano. Morde as costas, Ezinha. Hã? Pera, Ranger, mas você não conhece o Vinicim? Vai começar agora, parte do jogo, parte do jogo. Parte do jogo. Mas tá bom pra Luz Grandes, hein, Benfim? É o cara de rato? Guys, o VTT não penta, mas o VTT pode dar um triple kill aqui, sem brincadeira. O triple kill é a realidade, porra. Ô, o Envy tem rabadum, guys. Guys, se o Envy acertar essa ult, acabou. Duas pinks. Duas pinks, calma. Scamber? Tá em choque! Tem duas pinks no mesmo lugar! O que o Scamber aprontou ali? Alguém sabe? Meu Deus, Scamber. É, o Trigo, ele errou a ult, viu, também, nesse meio tempo aí. O quê? É, o Trigo ultou. Ele precisou ultar pra salvar o Trigo. Pelo menos tem planta. Pelo menos tem planta. Vai tá ruim, mano. Não é só esperar o Shin ultar, não? Pra, tipo, todo o gente... Eu não entendi. O Scamber, ele deu a cara no Hill e aconteceu o quê? Depois que ele deu a cara... Ele gravou e foi isso. Ele acertou o grab? Aham. O Kiari startou o drag, mano. Não é só esperar o Shin ultar, guys, não? Fight do jogo, guys. Kiari tá fazendo drag. Adúltero. Adúltero. Tá rolando o drag ali, viu? Acerto isso, ele vai tomar muito dano, mano. Mas é o Olaf, né? Ele gosta. E o Shinny tá esperando pra gastar ult no finalzinho. Aí é tudo, mano. O Ki tomou. Ele vai fazer o mesmo drag. Três cai, três anos. Vai rolar, mano. Fight. Olha a Zony. Olha a Zony. Boa Zony. Aí lascou. Aí lascou. Nossa. Olha o drag feito. É a Zony aí, guys. Zony é counter. Zony é counter. Zony é counter. Não, não, não. Peraí. Colocaram mais uma pink onde tinha outro. Três pinks no mesmo lugar? Não, não, não. Vai ter mais visão, galera. Quem colocou a luz? Quem colocou essa terceira? O ITT? O ITT? Saiu legal. Ele fingiu que é ruim, mano. Não gastou nem flash, tá? Fingiu que é ruim, pô. Guys, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. É foda porque o Fluxo não para de lutar sem o Olaf. Eles nunca vão ganhar nada sem o Olaf. Eles ainda não entenderam isso? Caralho, mano. Essa história aí da pink, ela é cabulosa. E, tipo assim, tinham duas pinks. E quem colocou a terceira pink foi o mais inteligente deles três. Porque aquelas duas pinks ali, ela não pegava essa ward do time do Fluxo. Tá vendo? Quem botou a terceira pink foi o Envy. Porque as duas pinks não estavam pegando, mano. Então, ele é o inteligente. E quem colocou aquelas outras duas pinks, que é o Mula. São mulas. Sim. Presentes. Caralho, mano. Nem fudendo. O Envy tá muito forte, tá? Eles acertaram o combinho de Nocturne? Não, foi o Zônia, né? Acertaram, mas foi o Zônia. Mas acertaram? Sim. Acertaram. Eles usaram três vezes nas três, deu certinho. Caralho, isso aqui vai pra 50 mil, viu, guys? Esse game, se preparem. Jogo tenso, né? Jogo tenso, mano. Completamente empatado, velho. Trigo de Zônia também, guys. Aí, ó. Nossa, adulto, hein? Adulto. Ele vai fechar a Zônia mesmo, né? Adulto, eu não sei. Uh. Aí, agora, sabe o que tem que ser? Eu acho que o Envy para de ir no combinho junto. Deixa só o Nocturne. Ah, é verdade. Quem que fez isso? E aí, guarda a ult pra quando o cara sair da Zônia. Depois o Zônia. Aí, ganha o jogo. Aí, ganha o jogo. Mas aí, vira um mind game, tá ligado? Aí, vira um mind game. Tem que ser uma cabeça muito pensante, viu? Para fazer isso. Papo real. Eu conseguiria, obviamente. Victor Brandão mandou uma patua aí do Dão. No U-Tobas. Tem dias que cair de bicicleta é janta. O que que isso quer dizer? Rapaz. Ué, não entendi ainda. Eu não entendi também. Também não. A malha é isso que vem para o bem. Ah, será que é isso? Ô, faz isso no jogo no mid. Ah, não. Guys, o Kiari vai perder o jogo solo, mano. Nessa side aí, não? Mano, o Kiari tá arrastando, é. Ele tá solo na side, sem TP. Aí, agora, alguém dá TP e defende. Pronto. E se ele flancar aqui? É, então. Não vai, não vai. Ah, o Shinny tá farmando. Não consegue. Calma, galera. Tá no full clear. Calma, calma, calma. O décimo sétimo. Tá desincronizado isso, né, mano? Tá, tá. Não existe. É a Kermess, é a Kermess. Ele entrou pra Kermess. É pra baita fight? Ô, o erro a ult. O erro a ult. Nossa. Galera, vocês não estão sentindo que aqui é luz grande, não? Sim. Estou. E eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Também. Você vai agora, se você é a luz. Isso aqui tá com cara de luz grande, guys. Ó, mas eles vão ter que dar feixeca aí. Fica ruim. Ó, o que era no flanc. O que era no flanc, o que era no flanc, pô? Mas ele vai estourar quem aí? O Nock, não. Todo mundo. Ele vai no Nock. Nossa, jogou mal. Matou. O Envy sem flash. Envy sem flash, guys. Ele mata, né? Ele mata. Ele mata. Ele mata. Ele consegue abate. Mas caiu. E o Envy faltava. Tá faltando alguma coisa aqui, galera. Tá muito, alguma coisa faltando, mano. Guys. Guys, o Scamber. O Scamber tá jogando uma das piores partidas que eu já vi o Naughty Luz jogar. Mano, ele tomou uma luck, mano. Por causa do Duty do Nock. Ele castou um ult, só que ficou tudo escuro e ele perdeu o tag. Não saiu, né? Caralho, sério? É. Se aparecer o replay, você vai ver. Ele castou um ult, só que não saiu. Não percebi. Então o Scamber é gênio. Mas ali não era R? Ele já deu flash FR? FR. Então, e o R não saiu, porque ficou escuro e ele não viu o ali. Ah, eu acho que ele demorou. Faltou o dedo, hein? Mas vamos ver. Vamos ver. Tem que ver no replay. É, tem que ver no replay. Eu acho que ele demorou, tipo, uns dois segundos pra dar o R e aí saiu do timing. Mas vamos ver. 20 segundos, guys. Fight do jogo no Drake. Puta que pariu. Oriana sem flash agora, hein? Olof também. Mas tem zônias. Tem zônias. Cara, o ult do Naughty Luz tem que ser no Lucian. Se o Lucian morrer, não tem DPS pra matar o Olof mais. Tá ligado? Tetru. Será que o... O Trigo tá bem fraco também, né? Tá muito fraco. Meu Deus, ao CIS e ao TT. Eu fiz PEC. Tem bastante recurso, né? O... O MD tá muito, tá? Os carries do Fluxo, eles não estão dando muito dano agora, tá? Porque o Fully fez zônias de segundo e o Trigo, ele tem aquelas stopwatches de 1600. Armadura. Arma guarda. O Fluxo... O Luz Grandes tá indo pra lá. Luz Grandes quer o Battle. Quem startar o Battle perde, eu acho, mano. Eu acho que nem um dos dois tiver quase. Ah, pra matar esse cara? Você roubou o ult do Skyder? Nossa, mas o que aconteceu? Quem, eu acho? Só vou cancelar o ult do Skyder. Remake, 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 remake. Ai, ult do Fully. Nossa, o Fluxo não pô. Ai, o Fluxo não pô. Mas mata? Gastou, gastou o Fluxo do Khabi. Gastou o Fluxo do Khabi. Caralho, o BRTT. Ei, ele joga. He's cooking. Ô, o BRTT jogou muito. Guys, isso daqui é Cornobreak, não? Porque foi um bug aquilo ali. Eu nunca vi o Baron de Carnes ser cancelado. Eles não fazem, mano. Não faz com o Lúcia, não faz. Não faz, não faz, não faz. Uma hora cai, né? Mas assim, demora. O Khabi foi solar. Cara, o Fluxo ainda é melhor jogando o mapa. Vocês estão vendo isso? Sim, sim. Sempre eles pegam um side-zinha a mais, né? É. Assim, cara, a Lúcia tá bem. É, a Lúcia tá muito bem, mano. O melhor jogo deles disparado. E o Foo perdeu o Flash, guys. Ele pode ter perdido o jogo com esse Flashhute pra frente aí. Nossa. E no meu nada, Blay, né? Ó, vamos ver, vamos ver. Olha o tio do Skarner. Acho que ele errou só, não? Não, não. Olha ali, ó. Tá vendo? Ele pegaria tanto o Olaf quanto o Maokai. Mas o Olaf... Nossa, que vejo. Mano, será que o Maokai... Vocês já viram que tem um bug que é assim, que quando o boneco, ele sobe, por exemplo, um Q do Maokai e ele sai do chão, entre aspas, tem algumas skills dele que não pega, tá ligado? Não pega, né, mano. Como se ele estivesse voando, tá ligado? Esse pack foi essa porra aí que rolou ali. Esquisito, hein? Esquisito. Ó, Trigo está com o Muramana, guys. Agora, nesse exato segundo. Tá forte, né? Ô, ele não tem bota de CTR ainda. Isso, Spy, cabe aí, mano. O boneco. Ô, mas eu acho que a Oriana dá muito mais dano que o Ruei nesse ponto. Muito mais dano. Muito, muito. Até pelos itens, né? É, pelo Rabadão. Mas é que os targets que a Oriana batem não tomam tanto dano, né? Que é tipo o Olaf Maokai. É, mas se ela encaixar esse ult... Se ela encaixar esse ult aí com o Nock... É, GG. Ó, o Fooi, inclusive o Nock sola ele, viu? Sem flash. Ó, ó. O Evi? Ó. Adulto, adulto, adulto. Adulto. Ó, o BRTT, ele quer game, guys. Ele quer game, BRTT. Ih, errou a ult. A Oriana perdeu ult. A Oriana perdeu ult, guys. A Oriana sem ult. Nossa! Nada tem? Ela tem! Caralho, carregou a fight! O que foi o time? Frouxou. Esse Camero morreu, guys. Esse Camero tá morto. Guys, dois por um. Mas Diogo morto. Eles fizeram, mano, só o Nock sem a Oriana. Você viu? Eles adaptaram, adaptaram, adaptaram. Correu 2.0. Teve um círculo ali que me enganou legal, mano. É que sabe o que que é? Ele tava com a bola, só que o Cis, ele foi pra distante dele, entendeu? Do Envy. Aí a bola saiu. Aí por causa disso, esse círculozinho. Ah... O quebra-passos, o quebra-passos. Ah, é? Pode ser também. Mas foi uma boa play, né? Porque beitou tanto os caras lá, quanto a gente aqui pela transmissão. Nossa, me beitou. Se enganou nós aqui, imagina os caras dentro do jogo, né? É, dentro do jogo foram enganados também, mano. Acontece. Guys, e quem tá puxando a responsabilidade é quem? Ele. O pai. Indo pra frente, dando alto ataque, estartando a luta. Ele quer. Ele quer a vitória. Ele quer a vitória. Ele tá muito forte, mano. E ele não tá fightando, velho. Ele não tá conseguindo, mas ele não tá conseguindo entrar, pô. Tá tomando muito dano. Sim, a fight tá sendo muito explosiva pela luz, mano. É. O pior é que nesse ponto aqui eu prefiro o Skarnet do que o Olaf já, viu? Fuck esse Olaf aí, filho. Ah, é que agora a Oriana não tem flash. A Oriana não tem flash e nada para o Olaf, né? Se ele pegar um flanco... Se ele entrar de lado na fight, guys, prepara pro pentakill do Kiari. Mas o jeito que ele tá entrando de frente não tá dando certo. Porque ele vem. É QW da Oriana. O Lucian tá um combo. Ele perde 50, 60% da vida. Só dando a cara. Agora, se ele pegar no flanco e o útil do Maokai tocar nessa Oriana, dá adeus já. De lado é pobre. Um minuto e trinta, mano. O fluxo tem que lutar esse Drake aí, enquanto a Oriana tá sem U. O Shane tá sem flash também, tá? Esse câmera também. É, mas a Oriana é mais importante ainda, né? Mas já tem zonas, né? Pra ganhar um tempo do Olaf ainda. É verdade, é verdade. Tô sentindo falta do trigo dando uns pouques, né? Tô sentindo muita falta, pô. Isso aí não era o vários de pouque? Não tá tendo pouque aí? É, então. Eu acho que não dá pra ser vários de pouque contra o Oriana e o Noc, mano. Você não tem tempo. Eles podem escolher a hora que eles quiserem pra fightar. Não tem tempo de poucar. Tem que ser vários tanques pra não morrer. Tem que ser vários de ataque speed, pô. Aí faz uma BTzinha que fica mais tanque. Guys, um minuto pra fight do jogo. O fluxo vai tentar trocar o dragão no battle. Meu Deus! Que loucura! Mas o BRTT tá muito forte, mas quatro itens no BRTT. Tá muito forte mesmo. Aqui é peito aqui do BRTT. Você é brincadeira. Olha o Super Johnson. Ué? É o ulti dele. Nossa, gastou a ulti. O Noc gastou a ulti também, guys. O Noc não podia ter gastado a ulti, não, mano. O Skarner gastou a ulti. E o Lucian? O Skarner também? Aí ficou ruim. Skarner também. E o Lucian também. Ó o BRTT jogando solo. Mano, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer. Ele quer a sexta taça. Ele vem buscar. Esse novo first strike é tão lixo, mano. Como que o Lucian dá meia life no cara e pega 26 gold, mano? É. Deu 26 ali só? Deu. Vai-te embora. Nossa, mas que isso? Antes era tipo 115. Tem três ultis, mano. Vai-te embora. Vai-te embora. É verdade. É o cinco não, guys. Seis. Ele não tem cinco títulos, não. Ele tem seis. E esquivaram? Ó, Guivar e o Fultipo top. Nossa, Guivar e o Fultipo top. Ele vai acertar Baron? Não, o Fultipo, o Guivar e esse aqui não faz sentido nenhum. Os caras estavam todos sem ulti. E vai dar FF no Baron. Eu não acredito nisso! A Los Grandes vai ganhar. A Los Grandes ganhou. Eles estão jogando melhor. Estão jogando melhor mesmo. A Los Grandes tá jogando melhor o mapa aí. Ah, puxando o midi, ó. Ó, puxando o midi, puxando o midi. Ó o Kiari, perdidinho na Bush. Ai, meu Deus. Ih, perdeu o midi. Pua apareceu top sem TP. Que isso, mano. É... Nossa, que bagunça. Que bagunça, que bagunça. É open, é open. Que bagunça. Foi ter hit do nó, que aqui pode ser fight GG, tá? Pode ser GG, guys, a qualquer momento. Cara, o Ful continua ainda no top. Que isso, mano. É, inibe não é, inibe não é. Muito arriscado para o BRTT bater ali. Estranho, mano. O que vai esse drag aí? Três dragões para cada lado, cara. Caraca, mano. Que loucura. Meu coração, mano. Esse 50 e 50 aí dói. Nossa senhora. Mano, alôs grandes aqui. O certo para ganhar mesmo era o TT. Quando o Shinne morrer, gritar. Tá tiltado o cabelo rosa. Para ele tiltar o Shinne, mano. Quem foi que gritou, tá tiltado o cabelo? Ah, teve vários, na verdade, né? O BRTT deve ter sido um deles. Headbatch. O criador. Fui eu, né? Foi você o primeiro? Pelo amor de Deus. O primeiro foi o Dudão? Flanco, Flanco, Flanco. Flanco do Kiari. Dudão foi o criador desse grit. Depois aí, depois começaram a imitar. Olha o Kiari, guys. Olha o TT. Nossa, mas... Olha o BRTT. Olha o BRTT. Mal funcionar? Não, tá de boa, tá de boa. Vai embora eu não sei. Eu quero e matou, eu quero e matou. Eu quero e matou, eu quero e matou. Eu quero e matou. Eu quero e matou. Eu quero e matou, mano. Eu quero e matou. O Olaf já é imoral, porra. Eu parei que o Olaf já achava o jogo. Agora, mano. Emita, 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 emita. Guys, eu avisei. É, eu tô. Eu avisei que o Olaf era a chave do jogo. O Olaf tá forte, né? E o Flanco é assim. Do nada, tu tá no vídeo e sai um Olaf da Bust rasgando. E aí? Não. É, ai, ai. Ai, 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 ai. A gente não consegue terminar o jogo. O cara tá forte pra caralho. Acabou. Ô, mas o jogo não acabou não, tá? A Lousa aqui ainda pode ganhar. Tem jogo, tem jogo ainda, mano. Não, então sem flash, né, agora, o Olaf. Ele não consegue fightar tão bem sem flash em Ghost. Mas foi muito imoral o que o Kiari fez, porque, tipo, eu acho que tinham duas pessoas ajudando o pai e o Kiari só, tipo, macetou o pai, mano. E ele errou o primeiro machado. E não importa. Aham. Mas foi o que a gente falou, guys. O Olaf, quando ele vem no Flanco, é esquisitaço, mano. Tipo, ele vindo de frente, vocês veem a diferença. Se ele tivesse vindo de frente, ele teria morrido antes de matar o Lúcia. Mas como ele chegou no Flanco e já chegou na boca do Lúcia, essa foi a diferença pra ele matar. Quatro itens. Ficou com 250 de HP. O Kiari, ele fez ainda aquele item novo ali, que se eu não estou enganado, quanto mais vida você perde, mais AD você ganha, ou eu estou doido? Isso, isso. Vida máxima também. Pô, o item é do Olaf, pô. Olaf que eu sei. Exatamente. É bom passar, Ian, também, né? Pô, mas agora... Envy, você não tem que sair da side, não? Porque você ameaça a ult com o Nock? Não, nada a ver. É, porque agora é a pressão também de puxar contra a Nock, né? Não foi assim que o Bren se perdeu o jogo? Sem flash, né? Foi, foi, foi. Ah, exatamente ali onde o Scambertal, ó. Meu Deus. Mas eles têm zona, têm zona. Meu Deus, mas sem o Uriana... Ô, o Wave! O Wave tá no top, guys. Eles vão tomar o carro do leite. Rucou Super Clever. Pode ser GG, pode ser GG, pode ser GG. Dave, super Clever. Dave. E o Wave, hein? Calma, calma. Calma, nada. Calma, mas o Wave tá bem armando na side, calma. Não, mas o Wave tá bem armando na side, calma. Calma, mas o Wave tá bem armando na side, calma. É, foi troll dos dois, né, mano? Ao mesmo tempo. Pode ser GG, guys. Acho que não, não. Tem ult da Oriana pra limpar isso aí. É, tem que cuidar com a ult da Ori, mas dá pra dar poke aqui debaixo da torre, mano. Nossa, a Oriana colocou a bola no Sheen, ô, pera aí. O Wave, o Wave zoneia muito, cara. Então, tem flash, acabou, guys. Acabou, tá bom. Tá sem flash pra RTG, guys. Olha o vídeo do RTG. Faleceu, faleceu, faleceu. Meu, Fluxo, cara. Nt da louça, tá louco. Nt da louça, guys. Nt da louça. Nt, Nt. Melhor jogo da louça até aqui, mano. Melhor jogo da louça até aqui. Mas o fluxo é gigante. Não tem jeito, tá lá. E aqui é o O7. Ah, e o TT sente, mano. Nossa, ele olhou por ele, do jeito que o Minerva olhou pro Coisa. Ele tá doente. Mano, 0-4 BRTT numa estreia. Não, BRTT não, calma. Los Grandes. Porque esse jogo aqui ele tentou. O time que é ruim. Refém, refém, tá? O time é ruim, porque ele jogou bem. Mudo o resultado, ele tá 0-4. É, sim. Tá ligado? Mas isso aqui foi imoral, isso aqui. Nt, eu diria, Nt. Mas aí complicou, guys. E aqui, com muita dor no coração, eu vou ter que cravar, guys. Los Grandes está fora dos playoffs do CBLOL segundo Split 2024. RF total para os guerreiros. Apenas em quatro jogos, né? Apenas em quatro jogos. Mas o que aconteceu? Os quatro jogos foi contra times, na teoria, os mais fracos. Tinha que ter ganhado alguma coisa. Aí, semana que vem... Exatamente. Exa, por favor. Fale os confrontos da Los Grandes semana que vem, por favor. Tem certeza que você quer saber, mano? Pode falar, por favor. Laude no sábado, vivo cage no domingo. É, 0-6. 0-6. Mano, nossa senhora, mas ficar 0-6. Tem volta isso? Acho que não tem volta não, viu? Para a playoff, não. Dá para pegar um sétimo, oitavo, fazer uma campanha digna. Mas, 0-6 para a playoff fica bem difícil. Mas o jogo muito estudado, tático com a partida. Fica bem difícil. Assim, vou falar, foi um jogo melhor da Los Grandes, tá? Contra um time aí que é bom. Fluxo é um time bom, mano. BRTT jogando direito. Olha a entrevistinha. Olha o Kiara aí. Melhor top do campeonato, tá? Tá jogando muito, velho. Aquela que você entrou no meio de todo mundo e logo depois vocês foram para o Barão. Foi a partir dela que vocês conseguiram mais vantagem para ganhar esse jogo, né? É. Ah, eu acho que a gente estava tendo um jogo muito morno, sem muita ação. E aí, do nada, assim, eu consegui achar uma oportunidade de, sei lá, um flanco. Comecei a me enfiar no heel. Eu falei, guys, vou ficar numa posição boa aqui. Olha esse Lucien agora, engaja. E deu bom, a gente matou o Lucien, a gente ganhou a fight e fomos para o Barão, tá ligado? Você acha que no começo, assim, o Olaf não estava encaixando? Porque você estava fazendo um trabalho de side lane. Você acha que, tipo, você teve um pouco mais de dificuldade aí nesse começo contra o Skarner? Cara, eu acho que não deu para ver muito que encaixou, porque o jogo ficou meio morno. Aí eu acho que o Olaf, ele brilha muito, tipo, nas team fights mesmo, tipo, a porradeira pegando mesmo. Mas não teve muita fight e parece que não... Só era push side e fazendo coisa no mapa. Aí parece que, tipo, não estava muito bom, não se pagou tanto. Mas no final a vitória veio e tudo certo. Bom, a galera tem falado bastante do seu jogo também e do seu momento aqui nessas duas semanas. Você considera essa, esse momento, o seu melhor momento no CBLOL até agora? Ah, eu acho que sim. Eu acho que eu estou tendo muita clareza no que eu tenho que fazer, assim, dentro de jogo. Estou me entendendo muito com o meu time e, tipo, a gente está sendo bem mais inteligente. Isso trouxe para mim um pouco também. Eu acho que, às vezes, eu era meio doidinho da cabeça. E aí, eu estou jogando mais inteligente e estou fazendo bem, tá ligado? Eu estou fazendo algumas coisas que estão me ajudando particularmente também. Tipo, o quê? Ah, eu estou, tipo, anoto tudo que eu estou aprendendo no dia, tudo que eu quero fazer dia de jogo também. Eu acho que está me ajudando bastante. E é isso. Adúltero, viu? Deixa o bigode crescer. Adúltero, viu, guys? Eu vou ficar com mais calma para não chegar na hora também. Receba a inteligência, pum, na cabeça dele. É, sim. Tipo, essa situação, eu acho que o jogo está morno, assim. Eu acho que, se fosse speed passado, por exemplo, assim, eu não teria tanta paciência para poder saber finalizar a triada. Eu acho que essa é a grande diferença. Estou ligado. Parabéns aí por essa lutada de vocês. Chep, como você falou, temos aí, né? Continua. E Rafa é Cade, né? É Cade. LOL. Acima de tudo, Júlio, é um jogo de Cade. Hoje está todo mundo Cade, se eu não estou enganado. A Fogueta também está de roxo. Ontem ela estava. Ontem era a Fogueta representando a... O CBLOL é Cade. O CBLOL é Cade. A Cade hoje é... Guys, e está aí, guys? Do jogo duro, jogo pegado, mas o Fluxo confirma o favoritismo e vai-se embora. Fluxo, líder do campeonato, continua. Los Grandes, 0-4. Muito possível indo para um 0-6. E ficando fora do playoff. Deixa eu te perguntar. Existe a possibilidade da Los Grandes ficar 0-6, mas na outra semana ficar 7-1. 7-1? Ih, mas não pega playoff, né? 7-1. Olha lá o posto da Pengame. Beleza. Amanhã tem CBLOL Academy versus Ilha das Lendas. Olha lá, guys. Os adultos já brincaram. Agora é a vez das crianças. Olha lá. Deixa a criança. A criança, tu vai ver a criança, o teu cu amanhã dando aulas. Teu cu ele amanhã dando aulas, guys. Amanhã é dia de jogão. 18 horas. 18 horas. Pengame contra Ilha das Lendas, mano. Puta que pariu.